Mais um sorteio aqui de 100 dólares no CSGO.net É só digitar no chat cupom ATOR que você participa 100 dólares no CSGO.net para algum de vocês Vamo que vamo E 100 dólares usando o cupom ATOR Vira 140 dólares Caralho, mal troquei o teclado e já derrubei a porra da ava Só acho que vodka é álcool, né? Mar-dison, Mar-dison, fala com nós aí, irmão Tu tem Steam sem Steam Guard? Tudo bonitinho? Tenho, mano Pode Vamo lá, gás Tô aqui na conta do Mar-dison O nome dele é Bot Mar-dison Ele tá no meu grupo da Steam Ele tem CS A única coisa que não vai dar pra gente fazer É receber a skin que a gente ganhar na conta dele Porém, ô Mar-dison Pelo que eu vi ali, você é novo no CS, né? É só você baixar o aplicativo da Steam E instalar o seu Steam Guard Depois de 7 dias, você vai poder receber as trocas, tá? Eu não vou tirar seu prêmio por conta disso Não tem importância Fechou? Vamo lá Vamo depositar aqui na conta do Mar-dison Novato no CS, ó Tô influenciando novas pessoas A jogar em CS E eu vou depositar aqui na conta dele 100 dólares usando o cupom ATOR Esses 100 dólares que vão virar 140 dólares Porque o cupom acrescenta 40% de bônus em cima do depósito 140 dólares naquele jeitão Caralho, caralho Ele abriu uma caixa Bitcoin Ganhou uma luva de 570 dólares Com 0.0018% de chance Com a Bitcoin a 2 dólares Caralho, ele é novato Olha aqui, ele é novato Ele só abriu isso aqui Com certeza esse maluco tá aqui no chat, porra Mano, ele pegou um Probably Fair de 999953 Felipe Baber, parabéns, viu meu lindo? Pega essa daqui pra você Profit absurdo Agora a gente tá aqui na conta do Mar-dison E a gente vai tentar pegar alguma parada pra ele Vamo abrir, porra Eu acho que é muito difícil, né? Bitcoin pagar duas skins foda Ah, vamo abrir 5 caixas Bitcoin pro Mar-dison Vamo ver o que que vai dar 6 A gente gastou 10 Vamo mais 5, mais 5 Tem sorteio hoje? Exclamação sorteio, meu lindo Se para na Blue Fosfor, meu Deus do céu Ah, eu falei que eu ia fazer batalha com o inscrito que viesse aqui, né? Uma batalha na caixa de Alpe contra tu, hein? Eu contra você Eu acho que o Mar-dison ganhou Ganhou pra caralho Pra ver o que eu vou fazer com o Mar-dison agora, irmão Tentado, ó, uma caixa de Alpe Vou acabar com o Mar-dison agora Toma, mano Eu tô torcendo com o Mar-dison, foda-se Ganhei pra caralho Foi mal, mas aqui é o rei do Profit, né? Pô, não, parei, parei, parei Mano, só pro 10 Qualquer coisa eu deposito mais sendol pra ele aqui Como quem no canal Lins, obrigado pelo Raid, meu Lins Ganhei pra caralho 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 Pô, eu tô triste que eu tirei de você, Mar-dison Mas eu vou depositar mais sendol pra tu, meu Lucrei infinito, tá, meu lindo? Chega feliz por mim Nur É o justo Eu acabei de rapelar dele uma nota ali Coitado Vou depositar mais sendol pra ele E agora a gente vai na moral Pagamento feito com sucesso Eu quero pelo menos uma faquinha de 300 doll pro Mar-dison, velho Vai nessa boa e linda 1.91 Segundo tiro Terceiro tiro Embora a gente venha aqui no perfil dele Dá uma olhadinha no Proveblis Puto, o terceiro tiro ia ser na cabeça, velho Caralho, eu vou ter que fazer de novo Peraí Três tiros 1 2 3 Agora sim 25% Mar-dison Reza, meu queridão Foi Tá lá, caralho Porra, porra, raparista Aqui não sai no prejuízo, não, porra É CSGO.net, caralho Cupom ator, porra Esqueça tudo, irmão Ah, pelo amor de Deus Ah, tá achando que aqui é o quê, porra É Várzea? Não é Várzea, não Ah Vamos ver se dá pra tirar a skinzinha deles Que ideia GG, mano Eu já instruí ele como fazer É só baixar o aplicativo da Steam No celular E habilitar o Steam Guard Vamos ver se vai agora Eu deixei tudo público aqui Eu acho que não Foi Ai, Mar-disonzinho Tu vai pegar a faquinha Esqueça tudo Inclusive O Mar-dison vai ter 200 chances De ganhar o sorteio lençal do mês de outubro Que são 14 facas Doppler De 30 Imagina, ele acabou de ganhar uma Doppler Aí ele preenche E ganha outra Doppler Só de sacanagem Mano Isso é CSGO.net Chances reais de lucro O bom ator te dá 40% de bônus Depositamos na conta de 2 inscritos hoje Um saiu com 1.700 reais O Mar-dison agora tá saindo com uma faca De quase 250 dólares São tipo os 2 que a gente depositou hoje GG A caixa Bitcoin subiu de preço A conta Bitcoin agora Eu vou abrir uma Bitcoin Na minha conta Uma caixa Bitcoin na minha conta Ai, por favor Meu Deus Ai, navajazinha Não, agora eu vou ter que pegar essa navagem Por bem ou por mal Vou pegar essa navagem, irmão Com 2% Eu vou pegar essa nav- Essa navagem já tá fazendo comigo, irmão Ah não, pera lá Eu vou pegar essa navagem, caralho Tá maluco Eu vou pegar essa Ursus Tiger Tooth também Hum, a Ursus não está disponível Vou pegar então Pô, essa Classic Slaughter, né, velho Que é topíssima Lucramos na conta do inscrito Tamo no Profit aqui ainda Que eu depositei 800 dólares E já peguei 300, 429 Então já tem mais de mil Aqui tá tranquilo Chegou a navaja Chegou a navajazinha Imagina a navaja Vem blue gem Só de sacanagem Parra Veio nada Veio nada Veio bonitinho Veio bonitinho Veio bonitinho Tá valendo Tá valendo Tá valendo Do chat Chegou a Classic também, hein Essa Classic deve ficar o aço E o float dela Aparentemente 0.007 Em 1900 reais Quase Caralho O floatzinho Praticamente Factory New, hein Ai, pai Para 0.07 Irmão Esqueça tudo Essa daqui Tá linda Caralho O diamantezinho Aqui, ó Pá, pá, pá Aquele jeitão Aqui eu acho que eu peguei tudo Que eu tinha pra pegar Parece que você está com mais cabelo Saulão Caralho Eu sabia que vocês iam perceber Ninguém tinha falado ainda Tamo junto, irmão Aí puxou o pisar Vocês estão falando que eu não tenho cabelo, não Porra Aqui, porra Tanto Meu saco É mais cabeludo Ó, chegou a faquinha Chegou a faquinha da inscrita Você iniciou a sessão No novo dispositivo Para proteger seus itens Você precisa Ó, aceita aí Ô, Márcio Aceita no seu PC, tá ligado Que a faquinha já chegou Ai, faquinha Aceita aí No seu celular No seu PC Aonde você está logado Com a sua Steam, tá ligado Porque eu, como eu loguei Na sua conta agora Eu não consigo aceitar Ó, o Márcio O Márcio não está aceitando Eu vou inspecionar a faca dele Por aqui, ó Essa daqui é a faca do Márcio Tá, guys? Só falta ele aceitar Veio com um charmezinho, hein? Veio charmosa Com um azul central Naquele jeitão Bom, qual o seu shampoo Para eu usar também? Porra, eu uso aquele De crescer cabelo Tá funcionando, né? Você tá vendo, pô Olha o charme Dessa faca, irmão Aqui em cima Tá verde, velho Vocês repararam Nesse detalhe dela? Na parte de cima aqui Ela tá verde, mano Absurdo Absurdo, irmão Então, guys Essa é a faquinha do Márcio Vamos ver se ele aceitou O Márcio não tá aceitando O bagulho, pô Aceita aí, Márcio Caralho Então, guys Quem quiser depositar aí No csgol.net Cupom ator 40% de bônus depósito Participou do sorteio De 36 mil reais em faixa Tamo junto, meus lindos I won't stop 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 No, 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 no I won't stop I won't stop I'm so handsome All in car, my zoom, my van zoom I'm so fancy No, I'm missing Got my I won't stop